Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer uma recria e engorda intensiva de novilhas. Projeto de recria de novilhas a pasto e engorda no confinamento a pasto ou no confinamento de alto grão. É um projeto de recria e engorda de novilhas a pasto e a terminação do confinamento a pasto, ou seja, com alto nível de suplementação ou na engorda do alto grão, que também tem um alto nível de suplementação. Se você quiser adquirir esse projeto, esse projeto eu estou cobrando 30 mil reais para fazer um projeto desse para você. Uma empresa de consultoria vai cobrar cerca de 30 mil reais para fazer um projeto de recria e engorda a pasto para você. Mas esse projeto aí, você não precisa pagar 30 mil reais, é só fazer a mentoria de recria e engorda, que esse projeto está dentro da mentoria de recria e engorda. Só para você ter uma ideia, eu já vendi esse projeto por mais de mil reais e a mentoria de recria e engorda está com 50% de desconto. Ela vem com todo o passo a passo para te ensinar a fazer uma recria e engorda lucrativa, com os projetos de recria e engorda. Então, se você quiser adquirir a mentoria de recria e engorda, mentoria completa que vem com esse projeto, se você quiser comprar essa planilha, é só adquirir a mentoria de recria e engorda. Está mais barato do que a planilha. A mentoria de recria e engorda, ela tem acesso vitalício a todas as aulas, projetos, ebooks e planilhas. Uma mentoria que eu fiz ao vivo com vários produtores de diversas partes do país e agora ela está gravada para você poder assistir todas as lives, todo o conteúdo dela com acesso vitalício, inclusive esse projeto que eu vou acabar de fazer aqui e já mandar para lá com a planilha, o projeto e tudo. Então, para você adquirir a mentoria de recria e engorda, para adquirir esse projeto é só clicar na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, você vai ter um link para se inscrever na mentoria de recria e engorda. Clica nesse link, se inscreve na mentoria de recria e engorda e vem para a única mentoria de recria e engorda que vai te ensinar passo a passo como ganhar dinheiro com recria e engorda. Então, vamos lá? Se você, mais uma vez, para adquirir esse projeto, vai na descrição do vídeo, clica no link da mentoria de recria e engorda, lá tem esse projeto e muitos outros projetos, muitas outras aulas, muitas outras planilhas, tudo com acesso vitalício. Descrição do vídeo, vai lá, mentoria recria e engorda, clica no link e vem participar da mais completa, da única mentoria de recria e engorda, que vai te ensinar tudo sobre recria e engorda de bovinos de coxa. Então, vamos lá? Projeto recria e engorda de novilhas, recria a pasto e engorda no confinamento a pasto ou no alto grão. Vamos lá? Como é que eu vou fazer? Essa planilha é muito fácil de usar, tá? É só alterar as células verdes, tá bom? Primeiro você vai escolher qual o capim que você vai utilizar. A minha proposta aqui é o seguinte, fazer uma recria nas águas e uma engorda, uma terminação no confinamento a pasto na seca, tá? Confinamento com alta inclusão de ração, tá? Usando o próprio pasto como volumoso. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o capim mombassa adubado, adubado pesado, com 30, vai produzir cerca de 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Eu vou usar esse mombassa adubado, tá? Se você quiser trocar de capim, tem todas as gramíneas aqui, com a produção não adubado e adubado, tá? Eu vou aqui no mombassa, adubado, produção 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Aqui tem altura de entrada, altura de saída, período de descanso, tudo certinho pra você. E aqui tem uma sugestão de adubação para o mombassa. 150, 200 quilos de higiene por hectare ano, parcelado em três aplicações, começo, meio e final do período seco. 60, 80 quilos de P2O5 por hectare ano, cerca de 400 quilos de super simples. É lógico que essa adubação tem que ser acompanhada de uma análise de solo, de uma recomendação de calagem e adubação por um técnico especialista em pastagem, tá? 60 quilos de P2O5, 100 quilos de potássio por hectare ano. Adubação nitrogenada e potássica, vai parcelar no começo, meio e final do período das águas. Adubação fosfatada, uma vez só, no início das águas. É lógico que essas recomendações de adubação tem que ser baseadas no análise de solo. Isso aqui é só uma sugestão pra você ter uma noção no que você vai gastar, tá bom? Já que esse é um projeto. Então eu vou escolher o capim que eu vou utilizar. Eu escolhi o capim Mombassa, vai ser uma recria intensiva. Eu vou girar essa anuvilhada com um ano, menos de um ano. Eu quero girar essa anuvilhada com menos de um ano, 200 dias de período das águas e 80 dias de confinamento da pasto. Eu quero fazer, girar essa, eu quero girar essa anuvilhada rápido. Menos de um ano, tá? Vamos botar aqui, ó, sete meses de período chuvoso. Elas vão ficar sete meses no pastejo rotacionado de Mombassa, que é a duração do meu período chuvoso. Sete meses no rotacionado de Mombassa e 80 dias num confinamento de alto grão ou confinamento a pasto. Então eu escolhi o meu capim, escolhi o capim Mombassa. Adubado vai produzir cerca de 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Vou botar aqui 30. Pode chegar até 35 toneladas. Vamos deixar 30 mesmo, tá? Adubação pesada, 150, 200 quilos de N. Vai parcelar no começo, meio e final do período das águas. Adubação fosfatada, fazer análise do solo, tá? Eu vou fazer um projeto pra... Vamos botar 200? Vou fazer um projeto pra recriar e engordar 200 200 nuvilhota. Vou comprar 200 bezerras desmamadas, tá? Com peso de entrada de 200 quilos, peso médio 200 quilos, tá? Vou manter essas bezerras desmamadas por sete meses no pastejo, rotacionado no período das águas. Sete meses de período chuvoso. Pastejo rotacionado de capim Mombassa, adubado intensivamente. Pastejo rotacionado, sete meses de período chuvoso. Os animais vão ganhar um quilo por dia. Por quê? Porque além do pasto bem manejado, adubado, um pasto de Mombassa bem manejado e adubado, ele tem mais proteína. Porque quando você aduba com nitrogênio, você aumenta o teor de proteína. Quando você faz um pastejo rotacionado, você tá colocando o animal na altura de entrada ideal e tá tirando na altura de saída ideal. Tá fazendo um manejo adequado de pastagem. O animal come só pontinha de capim. E eu ainda vou suplementar com proteico energético 0,3% do peso vivo. Pra esses animais ganharem um quilo de peso por dia. Eu quero fazer uma recria e uma engorda intensiva. Um quilo de ganho de peso por dia a pasto. Essa nuvilhada vai entrar com 6,6 arrobas, sair com 13 arrobas. Na engorda, eu vou botar aqui, na seca, acabou o período chuvoso. No próprio pasto, no próprio módulo de rotacionado, na praça de alimentação do rotacionado, eu vou colocar os coxos da engorda a pasto ou da engorda de alto grão. Usando esse pasto remanescente, esse pastejo rotacionado, como volumoso. Mas como eu tô fazendo uma engorda em semi-confinamento ou engorda de alto grão, o pasto é só pra servir de fonte de fibra ali, pra evitar uma acidose e adaptar os animais a esse confinamento a pasto ou esse confinamento de alto grão. Na mentoria, recria e engorda, você aprende tudo sobre isso, tá? Só uma aspas aqui, tá? Aprende o que é confinamento de alto grão, confinamento a pasto, semi-confinamento, aprende tudo, tá bom? Mas a minha proposta é o quê? Recriar essas novilhas a pasto, no pasto de Mombasa, adubado, suplementando com 0,3% peso vivo. Na mentoria de recria e engorda, você também aprende tudo sobre suplementação. Formulação, estratégia de suplementação, recria intensiva, engorda intensiva, engorda pasto, engorda em semi-confinamento, engorda em confinamento de alto grão, tudo, tudo com viabilidades, com planilha, com tudo. Não perca, a mentoria de recria e engorda tá com promoção de 50% de desconto. E esse projeto você só vai encontrar lá, link na descrição do vídeo. Então, a minha proposta é o quê? Fazer uma recria a pasto com 200 cabeças, no pasto de Mombasa, adubado, por 210 dias de período chuvoso, por 7 meses de período chuvoso. Elas vão entrar com 6,6 arrobas, isso aí com 13 arrobas, tá? Ganhando 1 kg de peso por dia, porque eu vou fornecer, além do pasto, um proteico energético 0,3%, ok? E depois eu vou terminar elas na seca com um confinamento a pasto, ou um confinamento de alto grão. Qual a diferença do confinamento a pasto para o confinamento de alto grão? Confinamento a pasto eu uso concentrado, ração concentrada, farelada, no nível de 2% do peso vivo. O alto grão eu uso milho em grão inteiro, mais um núcleo peletizado, também no nível de 2%. O ganho de peso é praticamente semelhante, os demais vão ganhar de 1,5 kg a 2 kg por dia. Então, essa nuvilhada vai sair do período das águas com 410 kg de peso vivo, vai ficar 70 dias, 70 dias nesse confinamento a pasto, ou um confinamento de alto grão, e vão sair com 536 kg de peso vivo, ganhando 1,8 kg de peso por dia. Então, elas vão entrar com 13,6 arrobas e sair com 17,8 arrobas. Vão entrar com 13,6 arrobas e sair com 17,8 arrobas. Então, eu vou fazer uma engorda no alto grão ou fazer uma engorda no semi-confinamento, ok? E aí, eu vou ter uma nuvilhada padrão aí com 17 arrobas, mandando para o abaixo, nuvilhada aí que eu vou terminar em 70 dias de confinamento, confinamento de alto grão. Vamos fazer o planejamento, vamos fazer o planejamento nutricional? Eu tenho... Eu tenho 135 as, que são as nuvilhas que eu vou utilizar aqui no período das águas, onde eu vou onde elas vão ficar 210 dias no pasteio rotacionado. Então, eu vou precisar plantar 31 hectares de capimombaça. Ah, professor, e na época seca do ano? Pessoal, na época seca do ano vai ser confinamento a pasto. Elas comem 2% do peso vivo, 2% do peso vivo delas, elas consomem de ração. O pasto na época seca do ano vai ser basicamente... O pasto na época seca do ano vai ser basicamente para servir como fonte de fibra, tá? Mas vamos colocar aqui mais os 70 dias também. Vamos colocar aqui mais os 70 dias do confinamento a pasto, tá? Vamos colocar 280 dias. 210 dias do pasteio rotacionado e 70 dias do confinamento, para não ter erro, tá? 70 dias do confinamento a pasto, que o pasto vai servir basicamente como fonte de fibra, porque esse animal come 2% do seu peso vivo em matéria natural de concentrado, vai comer muito pouco de pasto, mas para não ter problema vamos usar 280 dias. 210 dias do pasteio rotacionado nas águas e 70 dias do confinamento a pasto ou confinamento do alto grão, onde esse volumoso vai servir apenas como fonte de fibra e servir apenas para adaptar os animais nos primeiros 30 dias dias de semiconfinamento, de semiconfinamento, confinamento a pasto ou confinamento de alto grão. 41 hectares, 41 hectares de Mombassa, vou plantar 41 hectares de Mombassa, uma lotação de 3.3 UA por hectare, tá? Vou usar um período de descanso 28 dias, período de ocupação 7 dias, faço 5 piquetes, troco, o gado de pasto a cada 7 dias, tamanho de cada piquete 8.28 hectares, ou seja, eu tenho, eu tenho aí de sobra, eu tenho de sobra, eu tenho de sobra capim, porque nessa engorda, pessoal, esse projeto aqui é engorda no confinamento a pasto ou no alto grão. Se você não quer fazer confinamento a pasto ou no alto grão, eu tenho outras estratégias, outros projetos, tá? Que não sejam esse. Esse aqui é um giro rápido. Sete meses de pastrejo rotacionado e 70 dias, né? 70 dias de confinamento a pasto ou engorda em alto grão. Então, vai ficar sete meses, nove meses, eu tô menos de um ano, nove meses, eu tô girando essa anuvilhada. Não é pra qualquer um, tá? Então, olha só, na seca, os animais serão confinados a pasto com ração a 2% peso vivo ou no confinamento de alto grão. O confinamento a pasto ou de alto grão pode ser feito no próprio módulo de rotacionado, é só colocar os coxos na própria praça de alimentação, onde os animais já recebem suplementação. Então, o que que é esse projeto aqui? Eu vou precisar plantar 41 hectares de mombaça. 41 hectares de mombaça, que serão divididos em 20, serão divididos em 5 piquetes, né? Período de descanso 28 dias, período de ocupação 7 dias. O gado fica 7 dias em cada piquete, 7 dias em cada piquete, fica 7 dias, troca, fica 7 dias, troca, fica 7 dias, troca, 7 dias de ocupação em cada piquete, 28 dias de período de descanso, tá? Tamanho de cada, são 5 piquetes, tamanho de piquete 8,28 hectares cada piquete, ok? Aqui eu tenho a área de lazer, aqui eu tenho o planejamento do pastejo rotacionado, onde eu vou ter aqui período de descanso 28 dias, período de ocupação 7 dias, 5 piquetes, tamanho de cada piquete 8,28 hectares, tamanho de cada piquete em metros quadrados, tamanho de cada piquete em comprimento e em largura, se eu for fazer piquetes quadrados, perímetro de cada piquete, quilômetro de cerca elétrico que eu vou gastar se eu usar apenas um fio, né? Usando dois fios, dobra, ok? Aqui eu tenho a minha área de lazer, eu uso 15 metros quadrados por cabeça, eu vou ter que fazer uma área de 3 mil metros quadrados, ou seja, menos de meia hectare, né? Uma hectare tem 10 mil metros quadrados, meia hectare tem 5 mil metros quadrados, menos de meia hectare, a área de lazer, a área de lazer ou praça de alimentação é essa areazinha do meio aqui, ó, aqui eu tenho os piquetes, se eu for fazer piquetes quadrados, eu vou fazer 5 piquetes de 287 metros por 287 metros, tá? 280 de largura, 280 de comprimento, ok? A minha praça de alimentação tem que ter 3 mil metros quadrados do mínimo, se eu for fazer uma praça retangular, vai ser uma praça de 54 por 54, 54 metros de comprimento, 54 metros de diâmetro, 54 metros de comprimento, 54 metros de largura, tá? Total, eu vou ter uma área de 41 hectares fora esses 3 mil metros quadrados aqui, tá bom? 41 hectares, ó, são 5 piquetes de 8.28 hectares cada, 5 piquetes com 82 mil metros quadrados e eu tenho que acrescentar essa área de lazer de 3 mil metros quadrados, tá? Então, tem que pegar a área toda e adicionar mais 3 mil metros, ou seja, a área toda, ela vai ter, vou precisar plantar 41.4 hectares de mombassa, tá? Bota aí mais meio hectare pra área de lazer, 42 hectares de mombassa, né? Coloca mais, você coloca mais meio hectare que tem cerca, tem corredor, tá? É... Pode colocar aí 5% a mais, né? 5% a mais, uns 2 hectares a mais, 5% a mais pra os corredores e para a área de lazer, né? Então, bota aí uns 2 hectares a mais para essa parte de corredores e área de lazer, ok? Ah, então, você tem os corredores, eu não sei como é que você vai fazer o seu projeto, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão, é por isso que eu não coloquei, você pode fazer um piquete formato pizza, você pode fazer um piquete formato pizza sem esses corredores centrais, tá? Então, aqui tá uma sugestão, você faz o seu projeto de acordo com o que você tem aí de passo, vai precisar chamar uma pessoa para medir e tal, então, aqui tem uma sugestão de projeto para você ter uma ideia do que você vai gastar, tá? A praça de alimentação geralmente é feita no meio do módulo, onde você vai ter os coxos e os bebedouros. Essa praça aqui tem que ter 3 mil metros quadrados. Se for uma praça quadrada, 54 de comprimento por 54 de largura, ok? As porteiras e cochetes variam de acordo com a quantidade de animais, lotes maiores que 100 animais, porteiras e cochetes de 8 a 9 metros de largura. Os corredores também, lotes maiores que 100 animais, corredores de 15 metros. Esses corredores podem ser os corredores internos que dão acesso aos piquetes ou os corredores externos que dão acesso a outras áreas da fazenda, ok? Então, no curso de recria, na minha mentoria de recria e engorda de bovinos de corte, vai ter toda a parte, todo o passo a passo de pastejo rotacionado. Como implementar um pastejo rotacionado, área de lazer, como calcular, várias aulas, vários projetos, vários exemplos, como implementar passo a passo um pastejo rotacionado, tá? Então, na mentoria de recria e engorda, já tem esse passo a passo de como implementar um pastejo rotacionado. Você não vai pegar só esse projeto, é uma série de aulas, uma série de passo a passo explicando passo a passo realmente o que vai ser implementado. Como implementar um pastejo rotacionado, como dividir, como calcular os bebedouros, os coxos, tudo, sombra, como é que deve ser, tá? Tem projetos passo a passo explicando você fazer o projeto de forma manual e tem as planilhas para complementar. Aqui eu tenho dimensionalmente de bebedouros, 50 litros por cabeça a dia, 10 mil litros consumo diário, vazão de 400 litros por hora, bebedouro de 4 mil litros de capacidade, tá? Um bebedouro aí com 4 metros, com 3 metros e meio de diâmetro vai atingir essa demanda. Um bebedouro de 4 mil litros de capacidade, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um bebedouro de concreto com 2 mil litros de capacidade. 2.600 litros de capacidade, né? Você pode colocar, por exemplo, dois bebedouros desse, você pode comprar esse bebedouro pronto, pode construir. Existem várias empresas que já fazem esses bebedouros e têm a capacidade certinha em volume já. Você vai precisar de um bebedouro de 4 mil litros para esses animais. Se a vazão do seu bebedouro for de 400 litros por hora, tem que medir a vazão do bebedou. Dimensionamento de coxo de sal mineral, se você for utilizar sal mineral, que não é a questão desse projeto aqui, vai botar 4 centímetros por cabeça, tamanho do coxo 8 metros. Nós não vamos usar sal mineral aqui, não vamos usar proteínado, que eu vou utilizar um coxo de 15 centímetros por cabeça. Vou ter que colocar 30 metros de coxo. E na seca eu vou utilizar o confinamento a pasto, o alto grão, que eu preciso colocar 25 metros, 25 centímetros por cabeça. 25 centímetros linear por cabeça. 200 cabeças, um coxo de 50 metros, tá? Então eu tenho que fazer um coxo de 50 metros, um coxo linear de 50 metros, ou faço dois coxos de 25 metros, ou faço 5, ou faço 10 coxos de 5, 10 coxos de 5 metros, ou, é, você pode fazer o que você quiser aí, bom? Posso fazer 10 coxos de 5 metros, posso fazer 5 coxos de 10 metros, posso fazer 2 coxos de 25 metros de 25 metros, tá? Então, é, o que importa é que tem essa área de coxo de 50 metros de coxo, 25 centímetros linear por cabeça, ok? 200 animais, 25 centímetros linear por cabeça, dá um tamanho aqui de coxo de 50 metros, ok? Então, vou precisar de 50 metros de coxo, posso fazer mais uma vez, dois coxos de 25 metros, posso fazer 10 coxos de 5 metros, não precisa ser o 50 linear. Onde é que vai ficar esse coxo? Na praça de alimentação, que tem 54 por 54. Os coxos vão ficar aqui. Na época das águas, os animais vão ficar rodando nesses piquetes, 7 dias em cada piquete, são 5 piquetes, vão ficar rodando aqui nos piquetes, tá? 5 piquetes de 8.28 hectares cada, tá? Se for piquete quadrado, vão ser piquetes de 287, 287 metros de largura por 287 metros de comprimento, 287 de largura por 287 de comprimento, tá? Aqui, se eu for fazer um corredor central, vai ser um corredor de 10 metros. Aqui, eu tenho uma praça de alimentação com coxo, com bebedouro, tá? Nas águas, vai ser proteinado 0,3%, 30 metros de coxo. Na seca, vai ser o coxo de semi-confinamento ou confinamento de alto grão, 50 metros de coxo, ok? Aqui, eu tenho a ração pronta já, de confinamento a pasto, 1% do peso vivo, vai deixar à vontade para o animal, na primeira semana, nos primeiros 3 dias, a cada 3 dias você vai mudando. Primeiros 3 dias, você coloca, fornece a ração no nível de 1% do peso vivo, se o animal tiver com 300 quilos, 1% do peso vivo, são 3 quilos de ração. A cada 3 ou 5 dias, você vai mudando. Então, na primeira semana, você fornece essa ração no nível de 1% do peso vivo. 3 a 5 dias, no mesmo nível de 1%. Fornece a ração uma vez só de manhã, tá? Umas 10, 11 horas da manhã. Se a novilha tiver com 300 quilos, se a novilha tiver com 400 quilos, come 4 quilos de ração, nesses primeiros 3 dias. Passou 3 dias, aumenta para 1,5% do peso vivo, tá? Daqui já está a ração para 1,5% do peso vivo. Uma novilha de 400 quilos, vezes 1,5%, vai comer 6 quilos de ração. 5 dias no 1%, 5 dias no 1,5%, pode passar para o nível 2% do peso vivo. O nível 2% do peso vivo, uma novilha de 400 quilos, come 8 quilos de ração por dia, tá? E aí, vai até o final do semiconfinamento, até o final do confinamento a pasto, 8 quilos. O confinamento de alto grão é a mesma coisa, você vai aumentando gradativamente. Na mentoria de recria e engorda, tem tudo sobre confinamento de alto grão, tem tudo sobre confinamento a pasto. Então, tem que fazer a mentoria para poder entender o processo todo. Mas aqui já tem as planilhas, dentro desse projeto tem a planilha. Tem a planilha também de viabilidade econômica do alto grão e tem o projeto, a viabilidade econômica do projeto. Esse projeto eu vou gastar 41 hectares, eu vou precisar formar 41 hectares de pasto, né? Vou precisar formar 41 hectares de pasto, dá 8,56 alqueires e vou conseguir botar 200 novilhas aqui dentro, né? Vou vender 200 novilhas, o peso final aqui foi 17 arrobas, né? Vou botar 280 arrobas, eu consegui 952 mil reais de receita bruta ano, em 48 hectares. 952 mil reais de receita bruta por ano. Consegui produzir 82 arrobas por hectare ano. Consegui uma receita bruta de 22 mil reais, consegui uma receita bruta de 22 mil reais por hectare ano, tá? Aqui eu tenho a suplementação nas águas, vou suplementar por 7 meses com proteinado de água 0,3% do peso vivo. Aqui já mudou para 1 quilo, né? Aqui mudou para 70 dias e 1,8. Rendimento de 53%. Vou abater essa... Olha só, novilha ela vai entrar com 200 quilos, vai ganhar 1 quilo de peso por dia, vai sair com 410. Na seca, entrou com 410, saiu com 536. Rendimento de carcaça de 53%, que é o esperado, é um pouco... Rendimento de carcaça para novilha é menor do que para macho. E nesse sistema intensivo, o rendimento aumenta um pouco. Rendimento normal de novilha é 51, 52% de rendimento. Nesse sistema mais intensivo, pode chegar até 53, 54, 55. Vamos botar 53%, 18,9 arrobas é o peso de saída. Vamos lá, vamos lá, para você entender. Entrou com 200 quilos de peso vivo. Ganhou 1 quilo de peso por dia. No proteinado, 0,3%. Entrou com 200 quilos, saiu com 410. Entrou com 7 arrobas, saiu com 13. Vai entrar no confinamento a pasto. Nível de suplementação, 2% peso vivo. Suplementação pesada, vai comer basicamente ração, para ganhar 1,8 quilos por dia. Entrou com 410, saiu com 436. Rendimento de carcaça de 53%. Saiu com 18,9 arrobas. 19 arrobas de abate. Ganhou 7 arrobas a pasto e 5 arrobas no confinamento a pasto. Vamos lá, subir isso aqui, para 19 arrobas. Vamos botar 18 arrobas e meia. 1 milhão e 36 mil reais foi minha receita bruta nesse projeto. 200 novilhas, recria e engorda em 41 hectares. 3 mil e 700 reais a produção de arroba. Produção 3 mil e 700 arrobas por ano. Produção de arroba por hectare ano, 89 arrobas por hectare ano. Receita bruta de 25 mil reais por hectare ano. Os animais vão ser suplementados com proteico energético, né? Proteico energético de águas. Vou botar aqui, ó. Proteico energético, 0,3%. Vamos botar aqui, peso médio aqui, 300 quilos, vezes 0,3%. Consumo aí de 1 de 1.000 gramas. Vou botar um consumo de 900 gramas desse proteico energético médio, tá? Vou gastar um dinheirinho. Reais por saco de 30 quilos. Vamos botar 80 reais o proteico energético. Vou gastar 100 pila de suplementação nas águas, tá? 100 mil. Na seca, vai ser uma ração de semi-confinamento. Os animais vão comer cerca de 8 quilos de ração por dia. Vou gastar mais um tantinho, né? Botei o custo da ração 2 reais o quilo. 224 mil reais gastei com suplementação. Fora aqui, os gastos com adubação de pastagem, que eu coloquei aqui, tá? Vou adubar os 41 hectares. Usei uma tonelada de calcário, 0,44 de ureia. Aqui tá tudo em toneladas, viu? Você tem que passar pra tonelada, não é em quilo. Então, se eu gastei 444 quilos de ureia, 0,4 toneladas. Eu gastei 133 quilos de potássio, 0,1 toneladas. 444 quilos de super simples, 0,4. Então, gasto com adubação, gasto com vaqueiro, vai botar aqui sua mão de obra, seus gastos, gastos com mandejo sanitário, vacina contra raiva, clostridiosa, afitosa, vermifugação, outros medicamentos, outros gastos. Comprando a bezerrada, vamos botar aqui a 330 bezerrada de 6 arrobas. Comprei 6 bezerras com 6 arrobas e meia a 330, 429 mil reais com compra de bezerra. Gastei um dinheirinho bom, gastei um dinheirinho bom. No final, apesar de ter tido uma renda bruta de 1 milhão, eu gastei 429 mil só com a compra. Comprei 200 bezerras de 6 arrobas e meia a 330 arroba. Eu comprei por 2 mil, a bezerra está até mais barata, 2 mil e 100. Gastei 429 mil reais só com compra de bezerra. Exato. Despesa com suplementação nas águas, 100 mil reais, com engorda, 200 mil reais, com adubação, 56 mil, mão de obra, 16 mil, sanidade, 2 mil, custo de compra, 429 mil. Total do custo, 828 mil. Custo por cabeça, 4 mil reais. Receita por cabeça, 5 mil reais. Ganhei mil reais por cabeça. A arroba está um pouquinho baixa, mas mesmo assim, sobrou 200 mil reais. Ganhei 200 mil reais num giro aí de nove meses. 41 hectares. Se você consegue ganhar mais dinheiro em 41 hectares, então me mostra aqui 200 mil reais em 41 hectares. Assim, pode melhorar? Pode. Se eu conseguir fazer minha ração mais barata, conseguir fazer um proteinado mais barato, pode melhorar. Para isso que tem as planilhas de formulação de ração, de proteinado, para isso que tem a mentoria. Tive uma margem ano de 207 mil reais. Bastante interessante. Aqui tem o resumo dos investimentos que eu vou fazer. Aqui tem as planilhas extras, bônus de cálculo de suporte, de planejamento da suplementação, de sal mineral, de proteinado águas, proteico energético, proteinado, custo de formação de pasto, custo de cerca elétrica, custo de implantação do projeto, controle de ganho de peso, índices zootécnicos. Além do mais, ainda tem as planilhas de formulação de ração no semi-confinamento e a planilha de viabilidade econômica no alto grão. Ou seja, nesse projeto, você já conseguiu entender mais ou menos como é que funciona a mentoria de recria em Gorda. É uma mentoria voltada para você ganhar dinheiro. São projetos práticos, é coisa prática, é papum. A mentoria toda é nesse sentido. A mentoria de recria em Gorda é toda nesse sentido. Isso aqui foi uma pequena amostra do que você vai ter na mentoria de recria em Gorda. Se você quiser esse projeto intensivo, faça a mentoria de recria em Gorda. Porque só o projeto ele custa 30 mil reais. A mentoria, ela sai por... A mentoria com 50% de desconto está muito barata. Clica aí na descrição do vídeo, clica e faz a mentoria de recria em Gorda que esse projeto está lá já esperando para você. Você baixar e ganhar dinheiro com recria em Gorda em área pequena, em área pequena, em área grande. Invista. São 25 lives que eu fiz ao vivo com diversos produtores do Brasil todo. A mentoria, ela tem acesso vitalício a todas as planilhas, projetos, e-books, tudo o que você precisar. A mentoria tem acesso vitalício a tudo. A mentoria é gravada onde você vai acompanhar passo a passo e aprender passo a passo como ganhar dinheiro com recria em Gorda de bovinos. Recria em Gorda Pasto, recria em Gorda em Gorda no alto grão, confinamento de alto grão, semi-confinamento, em Gorda Pasto, tem tudo. Tem todos os tipos de projetos. Isso aqui foi apenas um exemplo e já vou subir para lá. Essa aula e essa planilha para a mentoria de recria em Gorda ela é sempre atualizada. Sempre que eu mexo numa planilha, atualizo um projeto, eu adiciono na mentoria. É uma mentoria dinâmica. Toda aula que eu adicionar, você vai estar lá, eu vou mandar para lá e você vai ter acesso vitalício a tudo. Então, você fez agora, aproveita que está com 50% de desconto só essa semana. Você vai perder essa oportunidade? Vai na descrição do vídeo e clica aí na mentoria recria em Gorda. Também tem mentoria de gado de cria, mentoria de pastagem, vários cursos, mentoria de confinamento, vários cursos disponíveis para você ganhar dinheiro com um gado de corte. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Mentoria, recria, engorda, link na descrição do vídeo, te aguardo lá. Não perca a oportunidade, 50% de desconto com acesso vitalício. Está esperando o quê? para começar a ganhar dinheiro com gado de corte. Abraço!